O único país que eu não vi isso foi aqui, porque você vai jogar fora, Argentina, Paraguai e os adversários vão fazer isso o jogo todo. Ainda mais hoje que eles só precisavam de um ponto. Então o objetivo deles foi, claro, desde o primeiro minuto sair e fazer isso. Então o que fica no campo que a gente fala para o adversário fica ali. Então não tem como eu vir falar isso para você. Mas como eu falei, o objetivo estava claro, eles vinham e estavam precisando de um ponto e foi o que eles levaram. Olha, foi uma decisão difícil não ter os três, porque eu acho que são três jogadores com muita qualidade. Que nos dão umas coisas, mas em determinados momentos do jogo vão precisar dessa maturidade competitiva que qualquer um deles ainda não tem. Mas entendi que o devia fazer. Mas como te disse, ganhamos umas coisas, perdemos outras. São jogadores que nos dão irreverência. São jogadores que ainda estão no processo de formação não só da maturidade competitiva, mas ainda como homens. Dois deles ainda não têm idade adulta e, portanto, é normal, como te disse. Foi uma decisão, foi uma decisão difícil. Mas se calhar a pedido de muitas famílias, muitas pessoas que os queriam ver juntos. Também um bocadinho também por isso. E se calhar aí fui mais à procura daquilo que era melhor para toda a gente ver os três em campo do que era melhor para a equipa, sinceramente. Mas não há dúvida nenhuma que a qualidade que têm, mas são jogadores que todos eles gostam de jogar do lado esquerdo. O próprio Hendrik, mesmo quando o mentor se entra avante, a posição que ele mais gosta é ocupar a zona do Veiga. E daí a minha substituição na segunda parte é tirar o Veiga e meter o centro avante e meter ali o Hendrik um bocadinho para ainda ter mais chegada. Mas, acima de tudo, feliz por poder pertencer a uma equipa extremamente jovem, a uma equipa que luta com objetivos de ter que ser campeão e joga a formar jogadores. Coisa que não é fácil, como te disse. Acho que estávamos ali entre nós, entre a Comissão Técnica, frustrados e um deles falou, e bem, dizer, nós estamos aqui frustrados porque não conseguimos a classificação geral, onde somos a única equipa na história do futebol brasileiro que conseguiu, acho que, e corrijam-me, oito seguidas, apuramente seguidos. No futebol brasileiro, estou a falar, futebol brasileiro. E parece que as coisas são tão fáceis, não é? Estamos no grupo, talvez, dos grupos mais difíceis que vocês consideraram, o grupo da morte, onde, por exemplo, o Independente Eval ficou fora. E chegámos ao final da primeira fase, sem nenhuma derrota, a poder, no último jogo, disputar para ser o melhor da classificação geral. Não conseguimos e chegámos ao final com a sensação triste. Já disse, nós não podemos deixar que estes pensamentos de frustrações que às vezes vêm do exterior, porque nós fazemos um trabalho muito bem feito, um trabalho sério, dar os parabéns aos nossos jogadores pela forma como fizemos esta classificação. Se vocês se lembram, mais uma vez, uma eliminatória, que foi o Paulistão a meio da primeira jornada da Libertadores, que fomos jogar, não com a força máxima, contra o São Lourenço lá. E dar os parabéns, sobretudo, aos nossos jogadores, porque, contra tudo e contra todos, conseguimos dar sempre respostas, ser competitivos. Pena foi que hoje, de facto, não conseguimos ultrapassar a muralha do nosso adversário. E pena foi também que tivéssemos não o tempo que queríamos para poder cruzar mais, para poder gestar mais. Mas, enfim, vamos continuar a seguir e, respondendo um bocadinho à pergunta do Rios, há um elemento dentro do campo que tem a responsabilidade total de gerir, não são os jogadores. Os jogadores fazem aquilo que o treinador manda, os jogadores fazem aquilo que eles decidem, mas há um juiz, há um árbitro dentro do campo que tem essa capacidade. Fiquei triste, porque já é a segunda vez que isto acontece. Mas, não sou eu que tenho que resolver esse problema, é quem decide. Tantas exigências que a organização faz, que a Comumbal faz, tantas exigências para isto, para aquilo, patrocínios, tudo, tudo tem que ser tudo direto. E não pode chegar um segundo atrasado, multas. Mas, a exigência tem que ser de lá para cá e daqui para lá também. Temos que ser exigentes todos uns com os outros, para melhorar o futebol. Péu, boa noite, tudo bem? Você citou a forma como o Solarencio veio jogar aqui no Allianz, não é uma novidade, né? Times que vêm aqui jogar com linha de cinco, de quatro à frente. A novidade talvez seja a forma que o Palmeiras está com dificuldade de encarar essas linhas nos últimos jogos ou essa temporada. E me chamou também a atenção que pouco o time conseguiu construir uma atmosfera no estádio, aquela pressão, escanteio, aquela coisa que já vimos muitas vezes vencer dessa forma aqui. Você está preocupado com... Come on, get up. O que está acontecendo? Ok, olha, estou perdendo a minha mão. Estás a falar nesta competição? Oi? Estás a falar desta competição? Estás a falar de uma forma geral no ano, assim, não sei se você... Mas você sabia que se nós ganhássemos hoje o jogo, podíamos estar lá à frente por golos marcados? Então, vai ser resultado e rendimento, né? São coisas que eu queria que você faça. Mas achaste a tua opinião que hoje jogámos mal, foi isso? Acho. Pronto, eu não acho. Eu acho que tivemos pela frente uma muralha que se meteu à frente da baliza e nós não conseguimos furar essa muralha. Nós tentámos, nós empurramos o adversário para trás, tivemos quase 80% de posse de bola e o nosso adversário defendeu-se. Eu acho que empurramos o adversário para trás, tiveram o adversário... Não me lembro de uma oportunidade do adversário. Você já viu o que a Guardiola disse? O meu sonho é jogar 90 minutos, o adversário não passa de meio campo. E nós hoje quase conseguimos isso, mas não conseguimos. Como te digo, eu tenho uma opinião diferente da tua. E disse-te aqui, eu acho que alguns de vocês não perceberam, acho que hoje a defesa sobrepôs ao ataque numa muralha de 5 em cima da área, mais 4 na frente e 1 na frente à espera de uma bola que pudesse sair, de uma bola parada. E não só isso, houve muita permissividade para o antijogo. É só isso que tenho para dizer. Boa noite, Abel, Richard, Léo Caporalini, bate-fundo esportivo. Noite fria, um jogo morno, bastante catimbado pelos argentinos. Você até comentou, Abel, nas últimas 8 edições o Palmeiras terminou com a melhor campanha em 6 delas. Em 2021 o Palmeiras ficou na segunda posição. Pode ser que nem essa fique na segunda posição, dependendo do resultado do jogo do River. Mas hoje, com certeza, o protagonismo ficou pela espírita do Hendrick. Dentro disso, eu queria te ouvir o quanto o Palmeiras perde taticamente com a saída do Hendrick. Porque esportivamente a gente sabe que o Palmeiras perde bastante, mas dentro do seu sistema tático, o quanto o Verdão perde com a saída do Hendrick. E do outro lado, Richard, fora de campo, o quanto o Palmeiras perde com a saída do Hendrick. A gente sabe que o seu relacionamento com o Hendrick é excelente. O quanto o Palmeiras também perde nesse outro sentido. Valeu. Esqueci-me da pergunta, podes-me só... O jogo morno e... O nosso? Ah, ok, ok. Assim, como é que nós... Às vezes vocês fazem-me perguntas difíceis de eu responder, porque me deixam numa situação difícil. Nós vendemos um jogador que vai custar, não sei como, uma fortuna ao Real Madrid, e vocês perguntam-me quem é que vai substituir este jogador. Ninguém vai substituir este jogador. Ninguém vai substituir. Agora, como sempre fazemos, como é a nossa função aqui dentro, como é a minha função enquanto treinador, é arranjar soluções para quando os jogadores vão para a seleção. Mais uma vez, quatro jogadores foram para as seleções, que era o que eu gostava de dizer ao teu colega aí, que infelizmente, para mim é uma falta de respeito quando um jornalista me faz uma pergunta e a seguir sai, com todo respeito. Gostava que ele estivesse ao teu lado, mas respondeu e saiu. Para mim é uma falta de respeito para com quem está aqui. Gostava que ele estivesse aí até o fim. Mas enfim, cada um é livre de tomar as decisões que quer, mas eu não posso não deixar de dizer isso. Veio aqui, fez uma pergunta do jeito que ele quis, saiu. Não entendo isso. Para mim é uma falta de respeito para profissionais que estão aqui. Mas como te disse, difícil substituir o Hendrik, mas como sempre fizemos, valorizar os nossos jogadores, olhar para outras opções. São quatro jogadores que vão sair com o Hendrik também. Vamos ver, esperar que temos Rony, temos López, perceber quais são os jogadores que podem jogar na frente. É verdade que temos um ou outro jogador que ainda não chegou ao seu momento de forma. Tentar que rapidamente eles que nos possam ajudar, porque são os jogadores decisivos que nos ajudam. Foi pena hoje, sinceramente, acho que o jogo podia ter sido diferente se nós abríssemos o jogo mais cedo. Por exemplo, aquela bola que foi de livre e que nós costumamos a fazer, inclusive, muitos golos de bola parada e nem agora estamos a conseguir ser tão fortes nesse momento de jogo que muitas vezes dá para abrir. Mas vamos olhar para dentro, ver estes quatro jogadores, como eu vos disse há um tempo, estes quatro, cinco jogadores que vão sair e pegar noutros. Por isso é tão importante ter um plantel equilibrado, com bons jogadores. E como tu disse, se não formos com a experiência toda, vamos com a juventude que temos e com a reverência que temos e com a ambição que temos, procurar sempre as melhores soluções para que o Palmeiras continue competitivo e continue a ganhar, que isso é o que é o importante. E a ganhar de forma consistente, que isso é o mais difícil. Sobre a relação com o Henrique, eu acho que foi uma das pessoas que melhor me acolheu aqui quando eu cheguei no Palmeiras. Então eu valorizo muito isso dele, da família dele. O futebol é normal isso. Você vai num clube, você fica um ano, dois anos, cinco e vai ter que sair. Vai conhecer pessoas novas, vai ter que se despedir delas. Eu sou desejo para ele muito sucesso, para ele e para a família dele. Agora ele vai encarar um novo desafio, ele e a família. Então eu só desejo muito sucesso para ele e para a vida dele. E não só para ele, sim, para todos os meus companheiros. Porque uma hora eu vou sair ou o outro vai sair. E a gente não sabe quando vai se ver de novo. E eu fico feliz por terem essa amizade com ele. Então eu desejo muito sucesso para a vida dele e para a família dele. Boa noite, Abel e Rios. Sou o João Quero do Verdazo. Abel, eu queria entender as suas substituições na segunda etapa. Hoje era a despedida do Hendrick. Então a gente imaginava que em algum momento ele fosse sair, nem que fosse no finalzinho. Para também receber os aplausos e ter todo aquele momento com a torcida. Só que ele sai faltando 25 minutos para acabar o jogo. E o Palmeiras fica naquele esquema meio que com dois meias. O Luiz Guilherme e o Rômulo. E na frente o Flaco e o Rony. E o Hendrick também é um cara que se dá bem com esse esquema de dois atacantes. Dividindo ali a marcação dentro da área. Perfumes com até 40% off. Para o seu presente de dia dos namorados, Mercado Livre. O empate que estava muito fechado, dando poucos espaços. Principalmente para você, que é um cara ali do meio campo da criação. E que também já atuou no futsal. Tem essa coisa dos poucos espaços. Como que é esse desafio de encarar uma equipe como essa? Obrigado. Olha, antes da substituição, eu acho que tu viste como eu. Um lance em que ele se ficou a caixar de joelho. Foi por isso que ele saiu. Inclusive deu-me sinal. Nós fizemos as substituições que tínhamos que fazer. Tiramos o Veiga, que é o meio atacante, e metemos um centro-avante. Tiramos o Estevão e passamos o Luiz para o lugar do Estevão. E metemos mais um centro-avante, uma vez que o adversário praticamente não atacava com aquela linha de 5. Portanto, nós procuramos for mais gente a atacar a última linha de 5. Com a entrada do menino, invertemos o meio campo e o primeiro jogar paralelos. Começaram a jogar na diagonal, para ter ainda mais um jogador a poder chegar. Mas a verdade é que com linhas tão cerradas, tão baixas, estamos a falar 10 jogadores à entrada da área. Nós não tivemos um capricho, como se vamos ter muitas vezes nos cruzamentos exteriores, uma vez que metemos dois jogadores, inclusive um deles, alto, que era o Lopes. E as duas melhores oportunidades surgiram de cruzamentos. Uma com o Mike que cruzou para o Murilo, que falhou dentro da área, e outra na segunda parte também, não sei se foi o Rómulo ou o Rony que cruzou, e depois o goleiro defendeu. Portanto, tinha que ser por aí, combinações, rematos exteriores, uma coisa que nós fizemos pouco. Não tivemos capacidade de arriscar ou arriscar mais vezes em rematos exteriores. E foi o que nós procuramos fazer, ter uma situação de 3-4-3, tirando um zagueiro, ter dois laterais por trás, para poder apoiar. Mas infelizmente, como disse o teu colega, hoje a defesa superou o ataque e nós não tivemos capacidade para desmontar esta muralha do nosso adversário. Sempre é complicado jogar contra os times que vão jogar do meio de campo para trás. Como o treinador falou, eles só deixavam o jogador na frente. Você pode ver que eles não saíram uma bola jogando no pé. Só jogavam para o lado e jogavam na segunda bola. Então é bem complicado jogar contra times assim, porque aí a gente vai ter que jogar por fora, vai ter que algumas vezes jogar na individual e jogar no remate exterior, que a gente hoje acho que não fez nenhum, ou não me lembro. Então é bem complicado jogar contra times assim, mas como eu falei, o time veio com uma mentalidade clara de levar um ponto daqui. E eles conseguiram. Mas vou falar pelo primeiro tempo que a gente fez, a gente foi muito superior. Eu não me lembro, além daquela jogada do Aníbal que entregou para ele, eles construíram uma jogada e geraram perigo para a gente. A gente jogou sempre do meio do campo para frente. Então foi difícil sim, mas a gente estava ali martelando e a gente estava confiante que em algum momento ia sair o gol. Não saiu, não sei, são coisas do futebol, mas a gente trabalhou para fazer um...